Programa Clique Noite. Apoio COPE. Panificadora Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC, apresenta A Kennedy Pizzeria. Mais de 30 tipos de pizzas, entre doces e salgadas, feitas com ingredientes selecionados e assadas no moderno forno rotante com sistema de gás duplo. A mesma qualidade e os 44 anos de tradição, agora também na pizzeria. Peça pelo iFood ou venha consumir. Aberto todos os dias a partir das 16 horas. Kennedy Pizzeria. Nostra pizza é boníssima. O que você carrega em sua essência? A essência caracteriza sua natureza. É a sua base. O que você tem de mais precioso. Essencial é ter equilíbrio, saúde e bem-estar. A Essence Life nasceu digital com a sua cara e desenvolveu uma linha completa de fórmulas com alta tecnologia e entrega nutricional de verdade. Essence Life. Conecte com a sua essência. Essence Life. Clique Noite já aqui em Guarulhos e olha quem está aqui hoje com a gente. Crack Vampeta. Crack sempre, hein? Inclusive agora no microfone, hein, meu amigo? Um elogio desse aí. Obrigado mesmo. Você me irritou muito quando você era jogador, mas muito. Eu, como bom São Paulino, queria matar o Vampeta. Ó, tá aqui o grande responsável e falou que eu adorciro de São Paulo na Bambi. Melhor que é tricas, melhor que é tricas. Rapaz, que história é essa nitrica? Que sacanagem também. Não, aí foi alguém que fez lá. Não, é de São Paulo, né, Vampeta? Mas, ah, brincadeiras à parte, é um tri campeão geral. O São Paulo vale todo o respeito. O Rogério Senna é meu companheiro de seleção campeão do mundo. Você é quarentiano mesmo? Tipo neto, assim? Não, assim, cada um tem o seu amor. Eu sou baiano, comecei torcendo pelo Bahia. O Vitória me deu oportunidade. Com 14 anos, virei Vitória. E quando eu chego no Corinthians, que eu vi isso tudo, sirene tocando tudo, aí hoje eu sou corintiano. A emoção e a força da fé é muito grande, né? Pra que é corintiano, fala que é algo que não dá pra mensurar. É uma coisa assim, ó. Eu tive a oportunidade de jogar em grandes clubes no mundo. Vitória, Fluminense, Flamengo, Ita de Milão, Paris Saint-Germain, Goiás, Brasiliense, West Club, PSV em Dove, Paris Saint-Germain. Mas não vi nada igual do centro do Corinthians. Não tem como eu não ser corintiano. Além de ter um corintiano aqui nosso, né? Que é o Carreiras da TV Mais, que você conhece. Meu parceiro, pô. Que é o nosso presidente da TV Mais. Tô com saudade, Carreiras. Te amo, beijão. Saudade dos líderes de campos, que a gente jogava. Mas ele joga bem mesmo, que ele conta pra todo mundo que joga bem. Fez gol e por falta é verdade. Ele faz uma fumaça. A carreira é fumaça. Ô, irmão, beijão. Te amo. Conta pra gente. Como é que tá a Jovem Pan? Eu tenho visto você lá sempre com o pessoal. Como que tá lá? Velho, com todo o amor e brincadeira. Tô indo pra nove anos de Jovem Pan. Nove anos. Adoro fazer rádio. E agora virou TV. Tô me dizendo muito bem. E eu tô feliz. Tô feliz lá. Não, é legal. Assim, ó, eu aqui tô no Debrecia. Unidade Guarulhos. Suascaria, inauguração. E a gente reúne. A galera toda. Vai eu, Edilson, Amaral. Miller. Vários jogadores. E personalidade de todas as áreas. E o Faixa é um amigão, cara. Carreira, tivemos que vir junto aqui, viu? Te espera. Vocês vão muito no Debrecia de São Paulo, né, Vamper? É, na 23. E eu moro aqui no Tua Pé. Estamos agora aqui em Guarulhos. Do lado. Mas muito legal. Dar os parabéns. Porque os caras são amigos mesmo. O caso é muito bacana, né? Uma comida muito gostosa. Muito honesta a comida, né? Comida boa, preço legal, tudo mais. Não, e... A história de vida dele é muito legal também, né? Então, eu sou amigo. Sou amigo da família, graças a Deus. O conheci. Como você analisa hoje o nosso tempo brasileiro, Vapê? Não, é um ano atípico. Porque a Copa do Mundo normalmente é em junho, né? Junho e julho. E essa é em novembro, porque é no Oriente Médio. Tá aí todo mundo, é diferente. Um calendário apertado. E eu tô me divertindo. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiros. Os grandes times brigando ali, sendo sufocados. Eu não jogo mais, agora vem dos caras. Eu tô me divertindo. Tem saudade? Tem saudade da tua época de jogador? Tem, do salário. Meu querido Vampetta, obrigado, viu? Aproveita a festa. Valeu, um abraço. Obrigado, viu? Valeu, tá aí lá. Beijão. Panificadora Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC, apresenta. A Kennedy Pizzeria. Mais de 30 tipos de pizzas, entre doces e salgadas. Feitas com ingredientes selecionados e assadas no moderno forno rotante com sistema de gás duplo. A mesma qualidade e os 44 anos de tradição, agora também na pizzeria. Peça pelo iFood ou venha consumir. Aberto todos os dias, a partir das 16 horas. Kennedy Pizzeria. Nossa pizza é boníssima. Tchau. 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 O que você carrega em sua essência? A essência caracteriza sua natureza, é a sua base, o que você tem de mais precioso. Essencial é ter equilíbrio, saúde e bem-estar. A Essence Life nasceu digital com a sua cara e desenvolveu uma linha completa de fórmulas com alta tecnologia e entrega nutricional de verdade. Essence Life. Conecte com a sua essência. Jump Assunção Residencial Lindo que é lançado hoje. O Elidio Fernandes que é o diretor comercial aqui do Grupo Motiró, que é o grande responsável pela construção aqui do Jump Assunção Residencial aqui na Bela Assunção, que está muito perto de tudo. É isso, né Elidio? É isso aí, Edmir. Sejam bem-vindos aí, obrigado por estarem aqui com a gente. E é isso, o Jump Assunção é mais um grande lançamento aí do Grupo Motiró, né? E pelo que a gente está andando, eu estou cuidando das vendas hoje e já está se mostrando um sucesso. O Jump vai ser um projeto único, exclusivo, porque hoje aqui a gente não pode mais construir por conta de restrição do parque. Então ele é um projeto de apenas duas torres dentro de um terreno de 3.700 metros. Então vai ter muito lazer, muito lazer. E tudo foi pensado com muito carinho aí, para atender um público bem grande aí. Eu quero mostrar aqui a maquete, pedir para a nossa equipe mostrar. O Everton, enquanto a gente vai narrar com um pouquinho sobre empreendimento e sobre a área de lazer. Por sinal, bela maquete, hein meu amigo? É. Legal, né Elidio? O que a gente tentou trazer para esse empreendimento aqui, que eu acho que é uma coisa bem exclusiva, a gente quis trazer todo o conforto e principalmente tecnologia, que hoje a gente só tem em um apartamento acima de 90 metros. A gente conseguiu colocar isso num apartamento compacto de 57 metros, para mostrar que apartamentos pequenos também tem luxo e tecnologia. Como por exemplo, a quadra de beat tênis. Você encontra apartamentos com metragem bem maiores e aqui vocês conseguem oferecer para essas metragens. É isso aí. Além de todos aqueles itens que a gente brinca que foi a pandemia que trouxe, co-work, delivery, espaço Uber, a gente agrega toda uma parte de lazer aí. A novidade nossa aqui hoje desse empreendimento é a parte do beat tênis aí, parte de horta, pet place e tudo aí para se configurar um condomínio, clube mesmo. É, vocês tem o party place, tem a brincadeira de criança, tem a área de piquenique, gente, tem uma área para piquenique. Você pode no seu empreendimento descer com a família, chamar os amigos e fazer um dia de piquenique. Porque é muito legal, muito legal. Muito bacana. É isso aí. E uma coisa que a gente gosta de destacar é que a gente tem muito cuidado com o paisagismo. Tanto é que a gente está trazendo um profissional que hoje ele é sediado no Rio Grande do Sul, que é o Taqueda Designer. É um cara que tem vários projetos, projetos na Europa, projetos nos Estados Unidos. E a gente consegue trazer ele aqui para o ABC. Então, é um grande trunfo aí e um presente aqui para a região. Aqui já é a integração, né? Da cozinha, conceito aberto, que eu acho incrível. Aqui um casal já vendo, já gostando do empreendimento, com atendimento. A sala de visita, ou seja, aqui você tem uma integração muito legal, né? É. Aqui eu acho que é o grande diferencial. A gente conseguiu colocar duas suítes dentro de um apartamento de 57 metros, onde os dois banheiros são com ventilação natural, que é outra coisa que não é normal nesse tipo de tamanho de apartamento, com lavabo, né? Com lavabo junto, né? E terraço técnico, né? Porque normalmente apartamentos desse tamanho com infra de ar-condicionado, a condensadora, ela fica dentro do apartamento. Aqui do lado de fora. Que não traz conforto. A gente pensou nisso. Terraço técnico, exclusivo para condensadora. Vocês viram aí as duas suítes, para a criançada, para o casal, né? Você viu o tamanho dos banheiros, que é muito legal, lavabo muito bacana. E aqui, ó, aqui é a parte do terraço gourmet. Isso, Everton, vira aqui para nós, ó. Aqui tem o terraço gourmet, com churrasqueira a carvão. Sim. Fica esse pequeno detalhe, né? Porque normalmente é churrasco, é carvão ecológico, é a gás. Mas quem faz churrasco sabe que é diferente o sabor, quando você tem um carvãozinho ali fazendo. É. E aqui também a gente se preocupou com isso, porque nós temos churrasqueira carvão e nós vamos ter um sistema de sucção na cobertura. Então, aqui a gente vai garantir que o cara vai fazer churrasco e a fumaça não vai retornar para o apartamento. Vai subir, vai ser muito legal. Então, olha, vem aproveitar a localização, ótima. Estamos a cinco minutos do Shopping ABC a pé, também do Parque Central, principais vias, bancos, mercados, hospitais, enfim. Localização, a gente não precisa nem falar muito, porque nós estamos nos melhores pontos de Santo André, daqui da Vila Assunção e no alto da Vila Assunção, tá, gente? Daqui você consegue ir. Quando o prédio erguer aqui, você vai ver a cidade inteira, né? E não vamos ter vista livre direto para o parque, né? Porque, como eu disse, não pode ser construído nenhum empreendimento na frente dele. Então, vai ser um privilégio... Para poucos? Para poucos. Que estão aqui no Diampio Assunção Residencial aqui em Santo André, tá bom? Panificadora Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC, apresenta A Kennedy Pizzeria, mais de 30 tipos de pizzas, entre doces e salgadas, feitas com ingredientes selecionados e assadas no moderno forno rotante, com sistema de gás duplo, a mesma qualidade e os 44 anos de tradição, agora também na pizzeria. Peça pelo iFood ou venha consumir, aberto todos os dias a partir das 16 horas. Kennedy Pizzeria, nossa pizza é boníssima! O que você carrega em sua essência? A essência caracteriza sua natureza, é a sua base, o que você tem de mais precioso. Essencial é ter equilíbrio, saúde e bem-estar. A Essência Life nasceu digital com a sua cara e desenvolveu uma linha completa de fórmulas com alta tecnologia e entrega nutricional de verdade. Essência Life, conecte com a sua essência. Essência Life Essência Life, conecte com a sua cara e desenvolveu uma linha completa de fórmulas com alta tecnologia e entrega nutricional 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 de fórmulas com alta tecnologia da nossa querida Ocel, família Marquete, hoje em festa. Ricardo Muraro com a gente, diretor comercial da Ocel e primo do César. Família pode contar tudo hoje, Ricardão, boa noite. Boa noite, boa noite, que alegria. Que legal a festa, né? Primo e irmão. Primo e irmão, né? Primo e irmão, né? Calceira, sabe bastante de bastidor. Muitas coisas, muitas coisas. Coisas boas. Sempre, né, Ricardo? Fala pra gente sobre a festa, sobre essa participação, essa emoção toda. Todo mundo aqui tem um tijolinho nessa história. Eu sei que você tem mais que um tijolinho. Fala pra gente, dessa emoção de hoje. O César e a Rosângela são dois sóis. Eles brilham. Estão presentes na nossa vida de várias formas. Nas situações difíceis e nas situações boas, né? Nas alegrias, nas conquistas. E eles compartilham, eles dividem. Eles são... Eles ficam felizes com as nossas alegrias, as nossas felicidades. Olha isso. É, uma maravilha. Eles compartilham, eles ficam felizes com o sucesso das outras pessoas, né? E estimulam. Sempre estimulando. Sempre estimulando. Eu acompanhei tudo. Eu fui padrinho de casamento. Você estava, então, no dia, então? Eu conheço. Me emocionei muito na hora do segundo sim. Trabalhar com o César, com a Rosângela, esse grau de paretesco, né? Muito forte. Ser sócio ali da parte comercial, diretor comercial, sócio junto. Como é que é isso? Eles conseguem estabelecer divisas, familiar de um jeito, na hora do trabalho, o outro. Como é que é isso no dia a dia, Ricardo? Eu, antes de qualquer coisa, eu respeito muito eles, né? Respeito muito o César, enquanto o César, que é uma pessoa, um líder nato. E a Rosângela, que é, ela é uma liderança diferente. Como que eu posso dizer? Ela é uma liderança que, ela vai no detalhe, entendeu? Então a gente, às vezes, os detalhes que escapam da gente, dela não escapa. Atritos acontecem. Mas a gente sempre se respeita, então não tem problema. Cada um sabe a sua função, a sua tarefa. E é por isso que as coisas são do jeito que são. Então existe todo um cuidado, um carinho com os filhos, com os sobrinhos. Então tá vindo uma geração agora que tá pegando o mesmo ritmo. Você pode perceber, é cheio de jovens, né? Muito jovem. Tem a geração mais antiga, a turma do meio. Aí eu não sei se eu tô na turma do meio. Se eu tô na turma do meio ou se eu tô lá. Mas tem muitos jovens. E eles estimulam muito isso. Muitas coisas nesse sentido. É por isso que hoje vai ter o Paulo Ricardo e a Simone, né? Esses dois universos diferentes, né? É, eu já... Queria me pegar, né? Vamos ver o Paulo Ricardo. Eu sou fã do Paulo Ricardo também. Gosto muito do tempo da RPM e tal. Quem não é, né? É a nossa geração. É, a nossa geração. E a... E a Simone, né? A Simone. Pena que a Simália não vem, mas eu tenho certeza que ela vai nos... Não, vai ser um show top. Já atinge já o pessoal mais jovem, né? Já atinge... Eu! Nossa! Muito bom, muito bom. Meu querido Almeida. Prazer, Almeida. Muito bom te encontrar aqui. Felicidades pro casal. Deixa uma mensagem pra eles. César e Rosângela. Minha mensagem pra vocês dois é que... Vocês sabem que vocês podem confiar em mim. Podem contar comigo. Em todos os aspectos. E eu tenho muita alegria, muita felicidade no meu coração de ter vocês na minha vida. Meus primos, meus amados. Beijo grande na alma. E um amigo... E um amigo... E um amigo.